Salve, salve família, tudo certo com vocês? Aqui é o P.A.zinho, mais um vídeo pra vocês neste canal. Tá fazendo um react aí do... do Rap e Tarts vs Salvador e Prado. Batalha que aconteceu na aldeia. A edição aqui, deixa eu conferir. Edição 364, foi a segunda fase, então a gente vai tá fazendo esse react pra vocês. E daquele jeitão, vai ter pontuação, você já viu o placar aqui, pra quem quiser entender como funciona a pontuação. Na descrição tem todos os detalhes, como eu utilizo a pontuação e critérios. E é isso família, se você quiser dar sua opinião do que você achou dessa batalha, manda no comentário aí e marcha pro vídeo, certo? Então vamos lá. Rimas em 3, 2, 1, rima! E ninguém é pra tocar, muita coisa pra falar, você só atravessador pra cá, você poder apanhar. No final das contas, você trata tudo reto junto com o Tart, só uma parte do que você vai escutar. Tá ligado mano, que eu tô na zona oeste, e aqui, você nunca que vai ter sorte. É na zona oeste que eu vou matar o coiote da leste, e o lobo da zona norte. Sabe que o moleque é muito bravo, um nego, minha vida não é um teste. Esse daqui pode ser o lobo da zona norte, e eu tô com a minha matilha, tempo da zona oeste. Já colei na sua casa, já colei, eu tenho um mundo afora pra fazer freestyle. E quando você cola aqui na minha casa, você não perde por rima, você só perde por detalhe. Infelizmente, eu ganho por detalhe, tá vendo esse medo? Você nem é meu concorrente. É por isso que agora você toma uma coça, você é um cara prepotente. O seu erro é achar que eu sou alguma coisa da norte. Ô moleque delinquente, eu não sou da nada norte, eu sou o norte. É a norte que tá na sua frente. Dentro da zona oeste, dentro da zona leste, dentro da zona sul. Seja em Paris, no Itaquera ou dentro do Ganjaú. Eu não ligo, e todo mundo gosta da minha quebrada. Você não entendeu quanto eu não fui? Elisa Maria, Fanta e o Jardim Peri. Eu só tenho que escutar o embate onde eu nasci. Abreu! 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 Yeah, tô aqui agora a responder. Sabe por que que eu não sou clichê? Barueri, linha de boy. Esse é o lugar que o guardão vai morrer. Por causa inteira que eu tô pra descer. A Gabriel, vê se faz valer. Que na verdade me chamou a topo. Que desde o início eu pego lá do roteiro. Esse é o lugar onde mora, só dupla. Você mesmo assume o que ele é, boy. Você tá lembrado, parceiro? Que agora aqui você não aguenta com nós. Itapai, Itaim, Guaranazes também. Tiradentes, meu mano, eu tenho que lembrar. Você é boizão, hein, parceiro? É muita quebrada e nome pra você lembrar. Muita quebrada pra mim lembrar. E essa cara de noia. A minha quebrada que eu vim lembrar foi a Coab. E o Senegal, o Vila Joia. Onde você, o repusou. E desculpa, eu já vim te falar. É o jet de perigo, é o jet de perigo. Porque eu nasci de Itapai, vim pra cá. Jet de perigo, essa rima é o mano. Já faz uns quatro anos. Não é por nada, nem queria falar. Mas sabe que você tá desabando. Tá entendendo, menino? Que agora eu tô te machingando e digerindo. Parabéns, você é da Coab 1. Tá assistindo na sua frente hoje, seu prédio caindo. O prédio não vai cair porque eu não sou o VEG. Eu não tive a vida chique. Eu tive a menor em cima da esquina. E mesmo assim, tomei quadro de cura beat. Na moral, eu sou o Gaja UX. Esse cara não é o DripEx. Eu escoro a tua cara. Parece uma bolha do meu IMAX. Deixa eu dar uma pausa pra explicar essa pontuação. Eu curti o flow do Tarts, mas a rima foi dois pontos. Pensei que ele ia vir com... Depois que eu fui calculando rápido aí. Foi um do flow e dois da rima, entendeu? Então vou voltar um pouquinho aqui. Porque eu curti muito o flow dele. Mas não chegou a ser uma rima de três pontos. Fechou três pontos por isso. Vamos seguir aqui. Esse cara não é o DripEx. Eu escoro a tua cara. Parece uma bolha do meu IMAX. Não que eu não pisei. Trabalho na esquadra. Meu mano, com medo eu matar. Já pisei em Itapé, vi. Eu meu parceiro, eu tenho que lembrar. Eu era do time da quadra. É uma parada que, por favor, você não se esqueça. E não só eu pisei na sua quebrada. Como eu também pisei na sua cabeça. Você, bate mão. Bate com a geral, geral. Essa rima do Salvador valeu três pontos. Porque foi uma rima de impacto muito bom. E é isso. Lembrando que tudo que eu falar aqui é só a minha opinião. Não é o que é certo, o que é errado. Tá ligado? Pra não ficar como se eu estivesse querendo ser o inteligente da turma, o sabichão. Sabichão é foda. O fodão. Não é isso. Eu tô querendo só dar a minha opinião. E eu acho que esse formato de pontuação eu consigo direcionar melhor quando fica esse tipo de batalha aí. Mais enroscada ali. Eu consigo direcionar aonde tá a vitória, tá ligado? Na minha concepção, no meu modo de ver. Não no modo certo ou errado. Por isso que eu falo, eu não acerto o resultado aqui e nem erro. Eu só dou a minha opinião. E quando alguém vem no comentário e discorda, eu acho da hora. Porque às vezes ele tá passando uma visão que eu não enxerguei na hora que eu fiz o react. Aí eu vou repensar ali e talvez possa até na próxima fazer uma pontuação melhor. Então eu vou calibrando a qualidade de pontuação, entendeu? Não vou mudar a minha opinião porque alguém discordou. Vou calibrar pra na próxima falar, peraí, aqui é isso. E quando eu achar que a pessoa também tá equivocada nos comentários, eu vou respeitar. Mas eu vou seguir aqui meu modo de pensar, entendeu? Então é isso, família. 13 para do Rap e Tarts. 14 para Salvador e Prado. Na minha opinião, foi 1 a 0 Salvador e Prado. Mas resultado bem enroscado, assim. Tem a chance de dois jurados votar pro outro lado, que é o do Rap e Tarts. Mas não tô aqui pra, como eu disse já, vou falar de novo. Não tô aqui pra discordar, pra bater de frente com os jurados. Jamais. A ideia aqui é fazer um conteúdo onde eu passo a minha opinião. E essa é a minha opinião. Vocês já entenderam. Não precisa desenhar. Então vamos para o segundo round. Aliás, vamos para a votação e para o segundo round desta batalha. Demorou? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Jura dois, três, dois, um. Dois votos a um. Um a zero. Salvador e Prado. Vocês viram lá que foi bem equilibrada a votação, né? Dois a um em votação ali para o Prado e Salvador. Então é isso. Os jurados acho que pensaram um pouco igual que eu pensei aqui. E o outro jurado já não. Bem equilibrado. Mas é isso. Batalha de alto nível. Acontece isso mesmo. Vamos para o segundo round. Lembrando que eu vou estar no Interestadal da Aldeia fazendo react na batalha, hein, família? Acompanha o canal aí que vai ter vídeo foda aí pra vocês. O que é que sai da folhinha de campeão? Mas também vou sair com seu coração. E com a sua cabeça pinturada na minha mão. Rimas em três, dois, um. Mochila é um caralho, respeita esse marginal. Na mochila que existe o material principal. E no final das contas, eu vim parar da cheia. Já colhei na sua quebrada e amassei na arena do frio. Isso daqui é verdade e eu já vim te falar. Você pisou na minha cabeça e o carma vem te comprar. Você tá ligado, negro? É quente. É o salvador da rima que me deu na minha frente. Realmente, já falei de mochila é prezentada. E se for ver legal, você tá carregando o cara. Não é por nada não, nós é cria. O moleque é carregador, mas você tá sem bateria. É que eu tô rodinho, isso é da marmita. Eu sou o Lelê JP, o mochilinho é a mesma fita. Mas a pessoa, eu vou te responder. Volta pra humildade quando vendia a DVD. É o Lelê JP, só que cê tá sem sorte. JP, Jardim Requerim, que eu respeito a Zona Norte. Aê, falando nisso, nós tá na sua frente. Não esquece que ele saiu da Norte pra Tiradentes. Da Norte pra Tiradentes, entendeu? Falando em Tiradentes, hoje eu vim tirar o seu. O mano carregou, porque ele é capuloso. Pelo menos é um pergade, não nas costas de um famoso. Engraçado, quando eu comecei, você era famoso. E agora tá mudado, parece que o seu cabulhoso. Pelo menos não é nas costas de um famoso. Eu não sou famoso com rima de invejoso. Eu vou falar que na negra do crime, não sei o que é travar. Salvador, volta a época que tu rimava no trem. Que tinha humildade e não desmerdece a ninguém. No caso, no caso, no caso, no caso, no caso, no caso. Vamos lá para a votação aqui. É claramente deu do rap E. Tartes, 11. 7 para Salvador e Prado. Esse foi o resultado que eu achei justo, realmente. E é isso. Referente às rimas, o do rap pegou no pé do Salvador, do Prado, né? Falou que ele subiu nas costas do famoso. Acho que não. É que o pessoal começou a comparar o flow dele com o flow do Salvador na época. Aí os caras vão usar isso sempre. Mas o Prado tem um corre aí que eu acompanho de perto e não precisou de famoso, não. As pessoas que acharam que ele tinha um flow parecido com o Salvador, tá ligado? Ele fez o nome dele sozinho no corre insano dele. Mas eu não estou aqui para divulgar para o Prado. Estou aqui para votar na batalha. E esse round do rap E. Tartes amassaram o Salvador e o Prado. Logicamente que tem terceiro round na casa, certo, família? Mas é isso. Mas se eu sou do rap, só para finalizar aqui essa ideia, se eu sou do rap eu usaria a mesma rima que ele usou de atacar o Prado falando que subiu nas costas do famoso. Porque essa ideia é técnica e tática de MC para ganhar a batalha. Ele não está errado, eu faria a mesma coisa se eu batalhasse com o Prado. Porque é um argumento que o pessoal conhece. Que o pessoal acaba se identificando e consegue entender a rima. E ela tem um impacto bacana para você tentar ganhar a batalha. Então, justo ele usar isso daí, certo? Só para você entender que eu não estou defendendo o Prado. E também não estou defendendo do rap. Só estou passando aqui meu ponto de vista. E isso. Vamos lá para o vídeo. Chega de falar. 3, 2, 1. 3 votos, terceiro round. Quem vai aqui? O réper vai direita. E a esquerda, Salvador. Eita, porra! Essa semana tem o Interestadual da Aldeia, em Barueri. Já me organizei para estar encostando. Vou fazer react na batalha. Para quem acompanha o canal já sabe que tem os react aí que eu fiz nos eventos aí. Da Norte, da Aldeia. E vou estar fazendo no Interestadual. Era para mim ter feito esse conteúdo antes. Em outro Interestadual que teve, mas eu não consegui constar na época. Mas agora a gente vai ter essa oportunidade aí, certo? E é isso. Espero que dê tudo certo para a gente fazer esse conteúdo para o canal. Vamos ver esse terceiro round aí. Prado versus... Aliás, Salvador versus do rap. Não importa a altura e se o tamanho da raiz. Essa aqui é a raiz. Essa aqui é sempre a raiz. A raiz do pertinência aí você abandonou. Você tá de brincadeira? Aqui você tá no barco. E não fala de raiz se você abandonou a sua árvore. A raiz que eu não bebei. Não, não tá ligado. Essa árvore eu plantei. Mas se eu abandonei, eu pergunto o PMC. Se eu abandonei mesmo, o que eu tô fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui demonstra o meu bom. Fazendo uma média pra lançar o próximo som. Você quer fazer o quê? Você quer falar de bacana? Quero ver botar a cara sete dias da semana. Aí eu me crescendo em setembro, tô ocupado. Tô escrevendo minhas letras pra deixar o meu legado. Só eu lanço toda semana, você é vacilão. Nem colando na batalha, bate visualização. É, eu tô aqui na trilha. E no final da semana, eu sou um picadilha. Visualização, foda-se na milha. Socorro, eu faço rap pra sustentar minha família. Eu sou uma pessoa, só me sustentaria a minha. Inclusive desde o tempo que era a sua folia. Mas eu falo a vida, pra mim você é ninguém. Difícil pra entender a mão. Mudar no meu tempo de trem. Sensacional. Essa última do Salvador, eu fiquei entre um e dois pontos. Fiquei na dúvida. Dei dois pontos. Talvez possa ter exagerado, não sei. Se você achar que eu exagerei, já manda nos comentários aí. Mas independente, eu acho que não atrapalhou o resultado final. Que na minha opinião, o do Rap foi melhor. Onze para do Rap. Nove para o Salvador. Poderia ser onze para do Rap. Oito para o Salvador. Fiquei na dúvida na última rima do Salvador. Mas eu acho que o do Rap rumou demais. Amassou. E mereceu ganhar a batalha, certo? Então é isso. Vamos ver o resultado final lá. Como o do Rap e Tati foram os campeões, eu sei que eles passaram. Mas na rima, também passaram, entendeu? Nessa batalha aqui. Então foi merecido. Eu acho que não teve nenhuma dúvida aí no resultado. Pelo menos na minha opinião. Se você tem alguma dúvida no resultado, manda aí nos comentários. É isso, família. Vamos ver o resultado aí. Eita, porra! O rapo não ficou sincero. De 2019 vibes, cara. Você é louco, tio. E aquele vídeo que você reagiu ontem, você lembra? Foi essa vibe aí, cara. Foi. Vamos pegar, vamos ver, rapaziada. Vamos lá. Jura, dois. Três, dois, um. Dois votos a um temos do Rap e Tati para a próxima fase. Aqui vai, aqui vai, aqui vai. É isso, família. Então, tá ligado, né? Deu do Rap e Tati foram os campeões. Então eles, no vídeo, dificilmente, impossível eles não ter passado porque eles foram os campeões. É lógica, né? Mas assim, piadas sem graças à parte. Eu achei que o primeiro round foi do Salvador e do Prado, não teve nenhuma dúvida. Segundo round do Rap e do Tati. Terceiro round do Rap e Tati também. Então, acho que durante o vídeo eu já falei tudo o que eu achava. Não tem o porquê eu ficar aqui repetindo novamente o que eu falei e batendo na mesma tecla. Eu acho que é melhor a gente finalizar o vídeo e até o próximo vídeo. Para quem estiver acompanhando o canal aí, me segue na rede vizinha. Tá aí, arroba Pazin Underline. E também no comentário fixado eu vou estar deixando o link do meu canal de música. O dia 20 de março eu vou estar lançando um som nesse canal aí que está no link na descrição. Que é o meu canal que eu estou direcionando a música para lá. Se você quiser acompanhar, vai lá, se inscreve. Que vai ter esse lançamento dia 20 de março desse mês. Daqui a 7 dias, às 8 horas da noite, certo? E em todas as plataformas digitais também vai estar disponível. Mas estou divulgando mais o YouTube porque é mais ou menos ali onde eu identifico se o público está gostando ou não. Mas é isso, família. Se você quiser ver o próximo vídeo, vai ter mais vídeos aí só amanhã. Então acompanha o canal aí. Demorou, é nóis. Falou.